Música Vibra tá aí menina que hoje é no esquema Eu vou só nos velhares que hoje vou dar problema A festa é do DJ, a rabadela mexendo é doce de gi A menina é doidez Vibra tá aí menina que hoje é no esquema Eu vou só nos velhares que hoje vou dar problema A festa é do DJ, a rabadela mexendo é doce de gi Ele louca O DJ manda, menina, tudo esquece Desce, desce, desce Enfrenta na batida, o resto do esquece Esquece, desquece O outro é doce, menina, tudo é desce Desce, desce, desce Enfrenta na batida, o resto do esquece Esquece, esquece Vibra tá aí menina que hoje é no esquema Eu vou só nos velhares que hoje vou dar problema A festa é do DJ, a rabadela mexendo é doce de gi